Olá, eu sou a Fernanda Duarte, repórter do Portal IBC. Estou aqui mais uma vez direta do Festival Latinidades 2016. Estou ao lado da professora Sátira Machado. Ela que é jornalista, mas também é uma educomunicadora. E está fazendo pós-doc nessa área, de Porto Alegre. E gostaria que ela falasse, então, ela participou comigo agora de uma mesa sobre educomunicação em combate ao racismo. Eu vou perguntar para a Sátira, afinal, o que é educomunicação? Essa palavra que está circulando aí pela mídia já há algum tempo, mas que as pessoas, às vezes, têm a dificuldade de definir o que é educomunicação. Bom, educomunicação é uma nova área, um novo campo do conhecimento, pautado muito pelo professor Ismar Soares, da USP, que nos traz, então, esse campo de intervenção, que mostra justamente os espaços formais de educação e os espaços informais de educação, como é a apropriação, os usos e apropriações dos meios de comunicação em várias áreas, como pedagogia da comunicação, gestão da comunicação nos espaços comunicativos, expressão comunicativa através das artes, a epistemologia da educomunicação, através também da educação para a mídia, poder ter uma crítica em relação aos meios de comunicação. E todas essas áreas de intervenção, então, nós nos ajudam a gente poder estar garantindo muito da questão dos direitos humanos. Muito bem. E a gente debateu aqui hoje a questão do combate ao racismo, né? Como que você enxerga a questão da educação nessa questão da diversidade, da promoção da equidade racial, e principalmente, então, do combate ao racismo, que principalmente as nossas crianças, né? As crianças negras nas escolas têm sofrido muito. Olha, é importante a gente trazer a questão da educação para garantir a igualdade racial e também garantir a diversidade, né? A gente pode perceber que nas escolas existem muitas produções de vídeo, de rádio, de jornais, histórias em quadrinhos e várias outras formas, né, que os meios de comunicação podem nos ajudar a fazer essa intervenção e que a gente pode utilizar essas ferramentas para promover a cultura afro-brasileira, promover a identidade negra das crianças, né? E resgatando principalmente a autoestima e fazendo também com que esses ambientes escolares formais e não formais debatam sobre o racismo. O racismo existe, sim, no nosso contexto brasileiro. Ele, inclusive, está a serviço da desigualdade e a gente precisa trazê-lo à consciência, enfrentar esse debate para que a gente possa realmente garantir cidadania para todos os brasileiros e todas as brasileiras. Na sua fala, você chegou a mencionar que muitas das coisas que a gente já faz e o movimento negro já faz historicamente já são práticas educomunicativas, né? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque às vezes a gente que está em casa já faz educomunicação e ainda não sabe, é isso? É isso. As práticas educomunicativas são justamente aquelas que a gente se apropia dos meios de comunicação para transmitir valores, transmitir conhecimento, resgatar saberes. Então, a comunidade negra e as populações negras desde a África já trazem consigo muitas ações educomunicativas, principalmente porque o movimento negro, então, compreende que a educação é um espaço importante de garantia de direitos. E utilizando os meios de comunicação, a gente potencializa essa garantia, né? Então, é importante também que a própria carta de Durban, né? Da conferência, terceira conferência de igualdade racial mundial, já pautava. Nós precisamos garantir o acesso aos meios de comunicação para que a gente possa realmente garantir educação e equidade. Sáchira, muito obrigada. Nós ficamos por aqui, mas você pode acompanhar toda a nossa cobertura do Festival Antinidades no nosso site. É o www.ebc.com.br ou nas redes sociais, arroba ebc na rede no Twitter ou ebc na rede no Facebook. Até mais!